E na tarde desta segunda-feira, motoristas de aplicativo fechando por mais de uma hora a avenida Djalma Batista em protesto por causa do aumento do preço da gasolina. Essa é a segunda manifestação dos motoristas em menos de uma semana. O preço da gasolina chegou a R$ 4,39 na tarde desta segunda-feira em Manaus. No bairro Ponta Negra, o valor chegou a R$ 4,59. Em protesto, os motoristas de aplicativos fecharam a avenida Djalma Batista no sentido centro-bairro. Apenas um lado da via foi liberado pelos agentes de trânsito. O PROCON disse que foi surpreendido com a população, mas também disse que está há nove meses lutando junto com o Ministério Público contra os preços abusivos de combustível. Se é abusivo, por que ainda muitos postos, mais de 60 postos, continuam com os altos preços, aumentando em menos de dois dias R$ 1,00? Essa é a segunda manifestação no mês de janeiro. Na sexta-feira da semana passada, cerca de 100 veículos também fecharam parte da avenida Djalma Batista. Os condutores devem voltar a se manifestar caso o valor da gasolina não diminua. A gente está há quatro meses aqui vendo a gasolina abaixar centavos e da noite para o dia ela aumenta mais de R$ 1,00. Inclusive, tem muita gente que está até parando de trabalhar por conta disso, porque não tem mais condições de a gente estar abastecendo esse valor abusivo. O trânsito foi liberado uma hora e meia depois do início da manifestação. E olha que os órgãos de defesa do consumidor prometem notificar e punir os postos de combustíveis que apresentarem aumento no preço da gasolina sem motivo. A recomendação foi feita pelo Ministério Público em parceria com a Defensoria Pública. O aumento no preço da gasolina acendeu a luz vermelha dos órgãos de defesa do consumidor. Agora o motorista está desembolsando R$ 1,00 a mais por cada litro. E a reclamação é geral. Todo mês praticamente acontece isso. Eles fazem uma tabela de preço e quando a gente admite surge a surpresa. Mas simultaneamente nós, como consumidores, também não podemos ser lesados. Então nós vamos atuar de forma enérgica nesse sentido, de que eles atuem de forma equilibrada. O aumento de um dia para o outro não demonstra equilíbrio ou proporcionalidade. É uma surpresa. Nos meses de novembro, dezembro e início de janeiro, o litro custava menos de R$ 3,50. O Sindicato dos Donos dos Postos de Combustível alegou que havia uma promoção nesses meses. Segundo o Ministério Público, isso precisa ser informado, bem como o aumento também. Hoje deve sair uma recomendação, uma recomendação em conjunto, Ministério Público e Defensoria Pública, no sentido de que os estabelecimentos possam ser alertados de que eventuais práticas abusivas podem ser penalizadas. O PROCON Amazonas fez uma fiscalização na última sexta-feira em 60 postos. E descobriu que em 41 deles, além de ter ajustado a gasolina, eles estavam praticando o mesmo preço. Eu não afirmo que tem cartel, mas os órgãos de defesa do consumidor estão trabalhando e estarão estudando todas as possibilidades e fazendo as investigações de cada órgão que ele é competente para apurar a possível prática de cartelização. Em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso iniciou os ensaios para o primeiro Rufar dos Tambores de 2019, que será neste sábado. Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. É com você, Tadeu. Oi Patrícia, Boi Bumbá antes do Carnaval. Nunca visto isso na Ilha Tupinabarana. É a primeira vez que os tambores de um Boi Bumbá, no caso Caprichoso, vão rufar antes do Carnaval. Isso implica dizer, Patrícia, que vamos ter um dos melhores festivais aqui dos últimos 10 anos aqui na Ilha Tupinabarana. Começou ontem a mobilização que você está vendo aqui, que você viu aí a toada. Esta é a primeira noite de mobilização do Boi Bumbá Caprichoso para o seu primeiro Rufar de Tambor em 2019, que vai ser no próximo sábado, aqui mesmo, onde eu estou, aqui neste palco, aqui na Praça dos Bois, no lado azul da Praça dos Bois. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso dá mais detalhes. Não é isso, presidente? Olá Patrícia, olá Tadeu. A gente está com muita alegria hoje aqui, né? Começando esses ensaios para o nosso primeiro Rufar de 2019. A gente fica muito feliz. Feliz em poder estar começando esse pontapé inicial. Feliz por estar vendo essa marujada de guerra de volta. Os cantores, toda a nossa equipe do Boi Caprichoso. E dizer que é uma semana de festa, uma semana de alegria. para ser insato com todos os itens, com grandes novidades, que a gente vai fazer esse grande Rufar do Tambor. E o foco? É o tricampeonato. Está aí, portanto, Patrícia. Agora aí, moçada da redação, quem é caprichoso levanta o braço. E vamos aí, vamos de toada! Obrigada aí, viu Tadeu. E olha que notícia boa, gente. Um para-atleta de 17 anos que superou barreiras e preconceitos, hoje é considerado um fenômeno do levantamento de peso. O sonho dele é ficar entre os três primeiros em uma competição mundial. Para preconceito, desde sempre eu falo, nunca abaixei minha cabeça. Porque, tipo, veio de criança e, tipo, já era de nascença. De cara, encontramos um menino sorridente e brincalhão. Nem parece que ele já passou por muitas barreiras e obstáculos. Apesar da pouca idade, Lucas tem sonhos e força de vontade. Não é à toa que ele é considerado um fenômeno no esporte, não é mesmo, Getúlio? Um fenômeno, né? Tanto na vida como no esporte. Ele é um menino focado, um menino determinado. Ele é uma exceção, vamos dizer, hoje nesse mundo. O jovem é para-atleta e pratica o halterofilismo, mais conhecido como levantamento de peso há quase quatro anos. E quem pensa que o garoto tem alguma dificuldade com o esporte se engana. Olha ele aí, mostrando toda a sua força. Faça, faça, faça. Tchau! Bora, bora, bora! Os colegas estão sempre por perto, dando aquele apoio. Mas é o preparador físico quem ajuda e estimula. Não só o Luquinha, apelido carinhoso dado pelos amigos, mas todos os para-atletas que treinam aqui na Vila Olímpica de Manaus. A relação professor-aluno vai além dos treinos. Já virou uma espécie de pai e filho. Para o treinador, conviver com o Lucas tem sido um aprendizado. Para mim é um privilégio estar fazendo parte da vida dele, né? Fazendo um pouquinho dessa contribuição, né? Quem olha assim pode até pensar que o Lucas poderia estar em casa. Mas é através do esporte que ele procura vencer as barreiras e quebrar os preconceitos. A expectativa do atleta é ficar entre os três primeiros no campeonato mundial. Mas com essa força de vontade, ele deve chegar mesmo em primeiro lugar. Fim do treino? Hora de ir para casa. E hoje, em nossa companhia. Logo na entrada de casa, já dá para ver as diversas medalhas conquistadas pelo menino que não tem medo de enfrentar as adversidades. Nas horas vagas, Lucas usa o tempo para estudar. O objetivo é cursar Educação Física e Direito, mas sem abandonar o esporte, que é a paixão do garoto. Quando eu comecei a estudar, aí que eu comecei a treinar. Aí o meu treinador falou, Lucas, o esporte ele acaba, só que o teu estudo não. O teu estudo tu vai sempre levar para frente. Aí ele falou, estuda, meu filho, que isso ninguém pode tirar de você. Então, eu vou terminar tudo certo. O paratleta é criado pela avó desde que nasceu. Ele a considera como mãe. Ele é prematuro, né? De sete meses de gravidez, a mãe teve ele para estar com a infecção, né? Aí o médico teve que operar para tirar ele. Da maternidade, já veio para casa. Dona Maria fala do orgulho que sente em ver Lucas se destacando no esporte. É visível o amor que tem pelo filho. Eu fico feliz, né? Por ele mesmo, né? Por tudo que ele passou, até assim, pelos preconceitos. Porque ter uma pessoa deficiente é difícil, porque você tem preconceito de todos os lados, né? Então, isso aí, hoje em dia, ele é um vencedor. Está aí, meu filho. Mesmo em meio a tantas dificuldades enfrentadas por esse jovem de apenas 17 anos, ele nos mostra que nada é obstáculo quando a força de vontade é maior. O que nos resta é ficar na torcida para que esse pequeno, grande fenômeno consiga vencer o campeonato mundial em Dubai. E, acima de tudo, vencer os problemas enfrentados todos os dias. Parabéns, hein, Lucas? E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Tempo, não esqueça de participar conosco, hein? Mande sua mensagem pelas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matérias através do nosso WhatsApp. O número é o 992070090. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública, um giro das ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues, que estreou ontem e foi um grande sucesso. Um grande abraço e até a próxima.